Bom cara, vamos falar do Cesaro né Cesaro que é um superstar que Na minha opinião é claro Eu acho que ele é O mais desperdiçado pra WWE atualmente Eu acho que não tem nenhum superstar mais desperdiçado Que o Cesaro Mas cara, eu acho que assim É... Eu acho que o Cesaro A WWE ter errado com ele Não é de agora, eu acho que A WWE errou com ele desde a estreia dele Desde o primeiro dia dele na WWE Eu acho que a WWE já começou errado com ele Deu uma melhorada no meio do caminho Mas depois voltou a que tava O ruinzão né Cara, é o seguinte Vamos falar desde a estreia do Cesaro Desde o primeiro dia dele na WWE né Ele foi estreia Ante porra e Wrestlemania né Quando o O John Aronaris Ele tinha ganho o combate De times né Entre Royce e McDow Ele virou GM dos dois shows né Royce, McDow É a Akizana Ela Trouxe o Cesaro né Pra WWE Ela era a manager dele né Aí assim É um personagem que eu já não gostava Mas apesar dele ser muito talentoso em ring Eu gostava muito do Cesaro em ring Eu não sei se vocês lembram também Naquela época ele ganhou o americano né Foi o único título individual que ele ganhou Pelo menos até o dia que esse vídeo tá saindo Foi o único título individual que o Cesaro conseguiu ganhar Foi o título americano E cara Foi um reinado bem chato Porque o personagem do Cesaro não era tão legal Apesar dele sempre dar show em ring Mas Era um personagem bem interessante tá ligado O do Cesaro É interessante não Desculpa Era um personagem bem chato Que era poligloto né Ficava dizendo palavras em várias línguas Aí eu Algum tempo ele deixou o Teakizana como manager né Aí Pararam um pouco com isso Só que o personagem dele começou a ficar meio genérico Aí depois ele Até que na época não era nem Cesaro Era Antônio Cesaro né Na época vocês se vocês lembram Que era Antônio Cesaro Não era nem Cesaro Depois ele entrou pros Rio Americans né O que até que não tinha muito sentido Porque o Cesaro nem é americano Ele é suíço Mas enfim Eu acho que foi ali que o personagem dele começou a dar uma melhorada Porque aí mudou só pra Cesaro né E aí começou a ter um O personagem dele era o destaque da tag Tá ligado Era a tag dele junto com o Jack Swag Mas tipo assim Eu acho que ele era o destaque da tag Tá ligado O Cesaro era o destaque da tag E mesmo ele sendo o Rio O público empolgava aqui só com ele Tá ligado Aí houve uma época que ele separou Aí começou a investir uma carreira só Não tava dando muito certo Ele vinha perdendo bastante Apesar dele sempre dar show em ringue Ele quase sempre perdia E depois ele Mais lá na frente ele fez aquela tag né Com o Tyson Kidd Que a tag ganhou tido de tags Eu acho que foi ali que o O Cesaro ele meio que deu uma estourada Tá ligado Porque Durante a tag Quando ele tava fazendo a tag ainda com o Tyson Kidd Eles viraram face Tanto ele quanto o Tyson Kidd Só que O Tyson Kidd Ele acabou lesionando Vocês estão lembrados Ele lesionou por meio do Samoa Joy O Samoa Joy é aquele finalizador dele Que eu não sei o nome Que ele Que a W até baniu esse finalizador Inclusive por causa dessa lesão do Tyson Kidd Vocês viram que Foi bem ser lesão Tanto que o Tyson Kidd Nunca mais voltou Pra lutar no ringue Na WWE né Mas tipo assim Aí o Cesaro começou a Traer carreira solo E tava face Cara Eu acho que foi o melhor momento Da carreira dele Foi quando ele tava face É A W Ele era um cara Mano Que ele empolgava muito o público Tá ligado Quando ele tava face E tipo Era um cara muito bom Ele empolgava muito o público E eu ficava muito triste Porque o Cesaro Ele sempre empolgava o público Todo mundo gostava dele E ele lutava muito bem Tá ligado Eu só não sei se o Cesaro Ele é muito bom Em falar no microfone Eu não sei se ele é bom Tá É um pouco discutível Eu realmente não sei se ele é bom Em falar no microfone Eu não sei Eu não lembro da WWE Da liberdade pra ele falar no microfone Mas tipo assim Eu acho que a WWE Vassilou muito naquela época Quando ele tava face Porque Podiam ter investido nele Quando ele tava face E não investiram Porque era um cara que empolgava o público Todo mundo gostava dele E cara Eu acho que ele podia dar muitas vendas Se a WWE Tivesse investido mais nele Como o face Tanto que ele tinha o Cesaro Section Na época Aí depois Mas lá na frente Ele começou a formar a tag Com o Seamus Não sei se vocês lembram O Debar E nessa tag Ele voltou a ser Rio E depois A tag deu certo Apesar de que assim Eu acho muito errado Ele estar como Uma analisão de tags Eu sempre Achei errado Mas a tag era boa Era uma tag Que tinha um bom entrosamento A tag dele do Seamus Mas cara Eu acho que o seguinte A tag tava boa Mas eu não Eu não acho que o Cesaro Devia estar naquela tag Tá ligado E aí Aí assim Acho que a melhor fase Da carreira dele Ficou quando ele tava face Tá ligado Aquela fase Da divisão de tags Eu tô considerando aqui Só a fase dele Dele solo Tá ligado Aí assim A fase da divisão de tags Foi até interessante A fase dele Mas eu não Eu não acho certo Colocar o Cesaro Na divisão de tags Eu não acho certo Ele é um cara Pra carreira solo Não é um cara Pra ficar na divisão de tags Entendeu Mas tipo assim Cara Vamos lá Aí o Cesaro Ele tava Aí depois Ele acabou Separando o Seamus Porque o Seamus Acabou lesionando E aí começou A gente de carreira solo E o Cesaro Não alavancou Quer dizer Deu até uma certa empolgada No início Mas depois Ele não alavancou mais Começou a perder Perder Até que ele começou A formar a tag Com um X Na Camura Que é a tag Que a gente conhece Atualmente E Cara Até completamente Sem química Completamente sem sentido Tá ligado Não tem sentido Nenhuma essa tag 100% Sem química A tag Não tem nenhuma química E os caras Estão querendo Aparentemente Parece que a WWE Tá querendo dar o título De tags pra eles Eu espero que seja Só boato E não se concretize Porque É uma tag Que não tem química Cara Tem tags lá Nos McDonald's Que podiam fazer Muito bem Isso O GST Comprei pro Lucha House Parry Mas a WWE Nunca deu post Pra esses caras Em nenhum santo momento Deu post pra eles Mas enfim Cara Aí assim Eu acho que A Bukai Cesar Tá completamente errada Tá ligado E eu acho que Ela tá errada Desde o dia da estreia dele Porque o Cesar Ele é um cara Assim Eu não sei se ele é Um nome ideal Para o main card Porque Eu não sei se o Cesar Ele sabe promar Eu não lembro Ter visto ele promando Eu não sei se ele sabe promar Porque eu acho que Pra um campeão realmente Ser bom campeão De main card Ele tem que saber promar Eu não sei se o Cesar Ele tá bom promando Mas eu tenho certeza Que ele pode fazer Grandes combates No mid card E como fez Tá Eu não acho muito bom O Cesar o Rio Eu acho que o personagem dele Fica um pouco chato Quando ele tá Rio Aí já é opinião minha Não sei o que vocês acham Mas eu acho que ele é bom face Eu acho que Ele empolga mais o público E ele mostra mais O que ele sabe fazer Até porque o Rio Na WWE Ele é um pouco limitado Mas o Cesar Eu acho que ele é bom Como tá face E eu tenho certeza Que ele é um bom Mundo mid card A WWE podia dar um título Pra ele Atualmente Atualmente tá no Smackdown Podia dar o título Intercontinental Porque o Intercontinental Atualmente é o título Da Brandy Azul Que ele tá atualmente Então Podia dar pelo menos Uma vez no Intercontinental Pra ele Só pra testar Pra ver como é que vai ser Tá ligado Mas Tipo assim Eu acho muito errado Não Não dar um post Pra ele Pelo menos no mid card Porque é um super Excepcional Ele é completo Tá ligado Ele faz duas coisas Ele faz desde Saldos Até Força Tá ligado E sem contar Com o Cesar Ele é muito forte Tá ligado E tipo assim Eu queria muito Que a WWE Pelo menos Deram um post nele No mid card Não precisa nem Seu no mid card Mas no mid card A WWE Não ia se arrepender Se ele desse um post Pra ele Mas cara Infelizmente Não tão dando E tão colocando Com uma tag Com um cara Que não tem nem química Com o Shamos Tudo bem O Shamos Era uma tag Que tinha Esse um entrosamento A tag deles Até concordei Eu não reclamei tanto Porque Era uma tag Que tinha entrosamento Tá ligado Agora a tag dele Com o Nakamura Nada a ver Até porque O Cesar Não era nem Pra estar Integro Era pra estar No mid card E ganhando Tito no mid card Entendeu E como fez Então assim Eu acho que A bocaje dele Já começou Errado Desde o primeiro Dia dele Na WWE Eu queria muito Que a WWE Um dia melhorasse A bocaje dele Porque tá Muito Muito ruim Eu não sei Qual Assim Eu vi boatos Desse produtor Da WWE Que o problema Do Cesar Não receber Push É que ele é Um cara Que Isso é Boato Eu vi isso Na internet Eu não tô dizendo Que isso é verdade Mas assim Eu vi boatos Que o Cesar Ele não recebe Push Porque ele é Um cara Que ele não Leva desafogo Pra casa Ele sempre Tá se defendendo De acusações Que as pessoas Fazem nele Broncas Que as pessoas Dão nele Ele não fica Calado Ele quase Sempre se defende Mas assim Eu não sei Se isso é verdade Até porque Eu tô dizendo São boatos Não sei Se isso realmente É verdade Mas Eu acho Que isso é Um grande besteira E também Tem boatos Que o Vince Fala Que o Cesar Não empolga Tá ligado Sendo que Na época Que ele tava Com o Face O Cesar O sexo O público Adorava o Cesar O Cesar Eu acho Que era um Dos faces Mais amados Naquela época Que ele tava Com o Face Ele era um Dos mais amados O público Adorava o Cesar Então tipo Eu queria muito Que a WWE Olhasse mais pra ele Desse um certo Puxo pra ele Porque a bucagem Dele tá muito Errada Entendeu Eu bucarei Ele no MidiCard Pra ganhar O título Intercontinental Eu com certeza Mas eu não sei Se ele daria certo No MidiCard Eu não sei Não é a certeza Porque assim Talento em ring Ele tem Mas será que O Cesar Sabe promar E tem um Pessoal interessante O O Ciborgue Suíço Ou Superman Suíço Mas assim Será mesmo que O Cesar Sabe promar Isso aí Eu não sei Porque um campeão Principal de uma empresa Uma das principais Qualidades dele É saber promar Eu não sei se O Cesar Sabe promar Mas talento em ring Ele tem Mas eu tenho certeza Que ele pode ser Um bom nome No MidiCard Isso aí Eu tenho certeza Então assim Cada W um dia Eu resto Pra que um dia A WWE Olhe mais pro Cesar E veja o potencial dele Porque é um cara Que tem muito potencial Vai que um dia Ele saia da WWE Aí vai pra outra empresa Tá ligado Aí a WWE Perde uma grande estrela Tá ligado Um grande nome Que é o Cesar Entendeu Então cara Vamos ver se a WWE Começa mais a olhar Pro Cesar E dar mais post Pra ele Quer dizer Dar mais post Não Dar post Pra ele Porque post Cesar Nunca teve Né Né Tchau 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 Tchau